O município de Brasabrantes, de acordo com os dados do IBGE 2013, possui 3.486 mil habitantes. Desde então, com um crescimento populacional, estima-se atualmente cerca de 6.230 habitantes. Atualmente, conta com a recém-inaugurada unidade básica Albertino de Deus Passos, com sua estrutura moderna e acessível para garantir aos usuários uma assistência de qualidade. Possui ainda sistema informatizado, ESUS, PEC do Ministério da Saúde, assim garantindo à população agilidade no atendimento. Acolhido pelo profissional, o usuário realiza a primeira escuta, ofertando o atendimento de maneira adequada quanto à sua necessidade, sendo encaminhado aos profissionais prestando uma assistência qualificada e humanizada. O pré-natal começa com a atenção obstétrica. Por meio do atendimento, a enfermeira acolhe desde o início da gravidez, assegurando o nascimento de uma criança saudável, esclarecendo dúvidas e prestando os cuidados necessários ao crescimento e desenvolvimento do bebê, garantindo assim o bem-estar materno. Assistência médica à família, realizando atendimento e acompanhamento de forma abrangente, promovendo assim uma atenção integral à família e à comunidade. No pré-natal completo, são oferecidos um acompanhamento multiprofissional, com orientação nutricional, estimulando a alimentação saudável, evitando riscos e complicações durante a gestação. Atendimento odontológico-preventivo e assistencial, orientando a comunidade sobre os cuidados de uma saúde bucal de qualidade. A fisioterapia faz parte do atendimento multiprofissional, que apoia os cuidados em saúde relacionados à reabilitação dos usuários. Nasf realiza grupos de atendimento coletivo na unidade, diariamente. Esses grupos são para o atendimento de diabéticos, com acompanhamento com a nutricionista e psicóloga, o grupo de saúde emocional, com técnicas de relaxamento para ansiedade e estresse, com o bem-estar, para gestante com pilates, fortalecimento de vínculo e alimentação saudável, com a fisioterapia, alongamentos, práticas corporais e caminhada, a entrega de medicamentos e acompanhamento do uso de medicação controlada e psicotrópicos. Em busca de um amplo atendimento, a unidade oferece ainda os medicamentos da farmácia básica, para um tratamento resolutivo, facilitando ao usuário o acesso aos recursos necessários para a melhoria da saúde, além de procedimentos básicos e de média complexidade. A sala de vacina conta com ambiente climatizado, equipamentos sofisticados com câmera fria, que possui gerador com capacidade a segurar a temperatura por até 48 horas, em caso de falta de energia elétrica. Nossa preocupação, enquanto gestão, é aprimorar o nosso atendimento. E a tutoria vem contribuir, pois é um instrumento de organização da atenção primária à saúde. A gestão prioriza ainda a capacitação dos profissionais, através da educação continuada. Eu gosto de ser atendido aqui, porque as enfermeiras me tratam muito bem, tanto as enfermeiras como os médicos. Lá onde eu morava, eu não tinha um atendimento, como até eu tenho aqui. Assim, eu gosto de ser bem tratado aqui, porque eu sou bem recebido. Boa tarde, é um prazer enorme para as abrantes estar recebendo a tutoria do Estado de Goiás e nosso município. Sabemos da importância desse trabalho a ser realizado. Sabemos que a tutoria nada mais é ter uma gestão eficiente na atenção primária de saúde, onde nós possamos planejar, desenvolver e executar um plano de ações que contemple metas, objetivos e métodos para que nós possamos alcançar um atendimento de qualidade. Deixarmos de fora aquele pensamento, a vontade de partir para uma ação concreta de realização e de ações que venham contemplar a cada dia os nossos munícipes. Quero agradecer ao prefeito, Márcio Tuca, a gestão, agradecer a regional central e a nossa equipe, que nós vamos tentar fazer o melhor nesse momento. Muito obrigada a todos. Assim, levamos à comunidade um ambiente humanizado com conforto, tecnologia e equipe totalmente preparada, garantindo assim a promoção e prevenção da atenção primária a todos os nossos usuários. Prefeitura Municipal de Brasabrantes. O futuro se faz agora. Secretaria Municipal de Saúde de Brasabrantes. Cuidando de você e de quem você ama.